Plantão Rolim Notícias, através de denúncias e reclamações dos moradores aqui da linha vicinal 176 lá do norte, nós viemos conferir realmente a situação que está a linha aqui. De acordo com os moradores, a situação aqui é precária. De acordo com eles, a Secretaria de Obras veio por aqui, fez um serviço paliativo, começou a recuperar a linha aqui, mas parou pela metade. Não fez a parte do cascalhamento, o que deixou a linha aqui, a estrada, dessa forma que você está vendo aqui. Quando chove, até porque essa época do ano é uma época de muita chuva aqui na região norte, no município de Rolim de Moro não é diferente, e as estradas estão ficando assim, intransitáveis. Difícil de se locomover, ir e vir, e como eles precisam e dependem disso para levar, escoar os seus produtos para a zona urbana aqui do município, eles estão reivindicando e cobrando da Secretaria de Obras, da administração municipal, que seja feito um trabalho definitivo e que venha dar condições para eles ir até a cidade, levar os seus produtos, fazer os seus afazeres do dia a dia. Como vocês podem ver, logo aqui à frente tem já um atoleiro praticamente. Com as chuvas, a linha aqui, as estradas, está por barro, por a lama. E aqui logo à frente, um caminhão pesado, por exemplo, se ele tentar passar, o risco de ficar atolado aqui é grande. Já os carros de passeios ainda conseguem passar por aqui, motocicletas também, mas já oferece risco para quem precisa ir e vir através da linha 176 lá do norte, aqui do município de Rolim de Moro. Fica a reivindicação, fica a cobrança dos moradores aqui quanto a essa situação. Na época das chuvas, todo ano é esse transtorno, essa cobrança dos moradores para que realmente a administração municipal possa fazer algo por eles. Todo ano é essa cobrança, todo ano é esse sofrimento para quem mora nas linhas vicinais aqui do município de Rolim de Moura. Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias.